O cantor Gustavo Lima foi indiciado pela polícia por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O pedido de prisão do cantor foi aceito pela justiça, mas derrubado 24 horas depois. A influenciadora digital Deolane Bezerra, investigada na mesma operação, deixou a cadeia essa semana. O Fantástico teve acesso à investigação completa e mostra agora o que as provas revelam. Quais são os indícios que para a polícia colocam Deolane Bezerra e Gustavo Lima nesse esquema criminoso? Um cofre com reais, dólares e euros. Na contagem, os policiais somaram 150 mil reais. Esse valor foi apreendido na sede da Balada Eventos, empresa de shows de Gustavo Lima, em Goiânia. Na operação, os investigadores ainda reuniram 18 notas fiscais da GSA Empreendimentos, que também é do cantor, emitidas para a PIX 365 Soluções. As notas são sequenciais, com valores fracionados, emitidas no mesmo dia. São mais de 8 milhões de reais pelo uso de imagem e voz. Para a polícia, o dinheiro vivo apreendido e as notas fiscais são dois indícios de lavagem de dinheiro. Este especialista explica o conceito do crime de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro ocorre quando a pessoa, a partir de um crime, ela recebe dinheiro, bens, valores ilícitos. Essa pessoa, necessariamente, precisa inserir na sua contabilidade. E como dar uma aparência legal ao dinheiro criminoso? A compra, portanto, fictícia de bens móveis ou imóveis, a prestação de serviços de uma maneira maquiada, ou a compra sequencial de imóveis e emissão de notas fictícias, de notas fiscais fictícias. A operação da Polícia Civil de Pernambuco tem, ao todo, 53 alvos em seis estados brasileiros. São bicheiros, empresários, a influenciadora digital Deolane Bezerra e Gustavo Lima. Sobre o cantor, pesa ainda a suspeita da negociação irregular de duas aeronaves para empresários ligados aos jogos ilegais. Este é um avião da Balada Eventos, de Gustavo Lima, que nós já mostramos na primeira reportagem sobre a operação, quando ele foi apreendido. Os novos detalhes da investigação revelam agora que esse avião foi vendido não só uma, mas duas vezes em um ano para empresas investigadas. A primeira negociação do jato particular foi no ano passado. Por seis milhões de dólares, ele foi vendido para esportes e entretenimento, que pertence a Darwin Henrique da Silva Filho. Segundo a polícia, Darwin é de uma família conhecida de bicheiros no Recife. Mas o empresário pernambucano ficou só dois meses com o avião. Desfez o negócio, alegando problemas técnicos. Os investigadores apuraram que tanto o contrato com o erro de digitação, quanto o destrato do cantor com Darwin, foram emitidos no mesmo dia, 25 de maio de 2023. E o laudo que apontou a falha mecânica foi depois do cancelamento da compra, dia 29 de junho do ano passado. Em fevereiro deste ano, a Balada Eventos vendeu esse mesmo avião, agora para a empresa JMJ Participações, do empresário José André da Rocha Neto. Segundo a polícia, sem apresentar um laudo que comprovasse o reparo do avião. A transação de 33 milhões de reais envolveu ainda um helicóptero, que também era da empresa de Gustavo Lima, e já tinha sido comprado por outra empresa de André da Rocha Neto. Na negociação, o helicóptero voltou para o cantor. Para os investigadores, as empresas que compraram as aeronaves usaram dinheiro legal e também ilegal vindo do crime. De acordo com o inquérito, o esquema funcionava assim. O dinheiro do jogo do bicho, de jogos de azar e de bets legalizadas iam todos para o mesmo caixa. Ali, como dizem os especialistas, os valores lícitos eram misturados com os do crime. Para dar aparência legal e voltar ao mercado limpo, o dinheiro contaminado, segundo a polícia, foi usado na negociação das aeronaves. É uma forma de lavagem, transitar o dinheiro através de várias pessoas físicas ou jurídicas, buscando não facilitar o rastreamento dele. José André da Rocha Neto e a mulher dele, Aisla, são empresários da Paraíba e investigados na operação. Tanto no caso dele, como no caso dela, há uma incompatibilidade entre o rendimento declarado à Receita Federal e a quantia que eles movimentaram nos últimos anos. De acordo com a polícia, em três anos, Aisla chegou a gastar quase 2 milhões e meio de reais em dinheiro vivo, só em duas lojas de grife. Apenas nessa mini bolsa que ela exibe nas redes sociais, foram 116 mil reais. O casal tem muitas empresas, entre elas, a JMJ Participações, que comprou o avião da empresa do Gustavo Lima, a Supreme Marketing e Publicidade, que comprou o helicóptero do cantor, e a PIX 365 Soluções, que, segundo a polícia, é a Vaidbet, que tem o sertanejo como garoto propaganda. As três empresas são investigadas por lavagem de dinheiro. No dia em que a operação foi deflagrada no começo deste mês, Gustavo Lima foi intimado a depor. Rocha Neto e a mulher estavam com prisão decretada. Os bens e as contas bancárias dos três foram bloqueados. Mas o cantor estava na Grécia, gravando músicas novas e sucessos antigos. Tinha escolhido um iate luxuoso para comemorar com amigos o aniversário de 35 anos. Rocha Neto e Aisla estavam lá. Gustavo Lima chegou a postar um vídeo contestando o envolvimento das empresas dele em transações ilegais. Eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Me tira fora disso. Esse avião foi vendido ano passado e não tem nada a ver com isso, tá bom? Por meio dos advogados, Gustavo Lima respondeu as perguntas feitas pela polícia. Negou conhecer Darwin Filho, segundo a polícia, da família de bicheiros do Recife. Afirmou que os registros de compra e venda das aeronaves, tanto com Darwin quanto com Rocha Neto, foram feitos sem ocultação ou dissimulação. E os pagamentos em contas bancárias normais. Gustavo também disse que não possui relação de intimidade com Rocha Neto e Aisla. Em julho deste ano, Gustavo Lima, segundo o inquérito, virou sócio da marca Vaidbet, com participação de 25%. Durante a operação, os policiais encontraram este documento. Mas os investigadores suspeitam que ele já era uma espécie de dono oculto da marca. No final do ano passado, a Vaidbet fechou um patrocínio milionário com Corinthians, que acabou virando o alvo de uma outra investigação em São Paulo. Em depoimento à polícia, um conselheiro do clube contou que o presidente do Corinthians falou por telefone com Gustavo Lima e que o presidente afirmou, já naquela época, que o cantor era um dos donos da Vaidbet. Em um dos depoimentos das testemunhas ouvidas no caso da subtração de valores do Corinthians, é mencionado que, no momento da assinatura do contrato, foi informada essa testemunha por parte do presidente do Corinthians que a Vaidbet teria como um dos sócios o Gustavo Lima. O Corinthians disse que o caso está na justiça e que o clube não trata mais de questões ligadas a essa empresa. Segundo a polícia, na ida para a Grécia, no começo de setembro, o casal Rocha Neto, dono da Vaidbet e com quem Gustavo Lima disse não ter intimidade, pegou carona no avião do cantor. Já no retorno, Gustavo Lima chegou ao Brasil sem eles. A suspeita de que o casal, então foragido, teria desembarcado antes na Espanha. A defesa de Rocha Neto diz que as notas sequenciais da PIX-365 emitidas à empresa de Gustavo Lima são pela prestação de serviço do cantor a Vaidbet. Sobre a negociação de aeronaves, disse que usou o helicóptero como parte de pagamento do jatinho da balada eventos. Quanto à movimentação financeira, Rocha Neto afirma que tem negócios diversificados e que a família empreendeu e prosperou no ramo da construção civil há décadas. Disse ainda que ele e a esposa hoje lideram a marca Vaidbet. Sobre a participação de Gustavo Lima na Vaidbet, Rocha Neto afirma que o cantor tem direito a 25% da marca, mas que nunca foi sócio e jamais participou da administração. Rocha Neto afirma que o primeiro contato com Gustavo Lima foi para tê-lo como embaixador da Vaidbet e que pela relevância da parceria, frequentaram eventos a convite do cantor. Um deles foi o aniversário de Gustavo Lima, na Grécia, quando o casal teve a prisão decretada e não se apresentou. Foi a suposta ajuda a foragidos que motivou a decretação da prisão de Gustavo Lima na última segunda-feira. A decisão caiu em segunda instância menos de 24 horas depois, mas as investigações continuam. A Polícia Civil aqui de Pernambuco indiciou Gustavo Lima pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora, cabe ao Ministério Público decidir se denuncia ou não o cantor sertanejo à justiça. Mas antes de tomarem essa decisão, os promotores pediram mais informações sobre o caso. Nivaldo Batista Lima, o Gustavo Lima, foi indiciado dia 15 deste mês. O criminalista diz que precisa ficar bem claro se Gustavo Lima sabia ou não que o dinheiro usado em todas as transações investigadas era de origem criminosa. A pessoa que não tem conhecimento da estrutura de lavagem de dinheiro, ela não pode ser punida pelo crime de lavagem de dinheiro. Eles tendo conhecimento, eles devem sim ser investigados e punidos com rigor da lei. É isso que o Ministério Público quer saber, tanto no caso do Gustavo Lima, como da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Deolane ficou 20 dias presa em Pernambuco e agora vai responder as acusações em liberdade. Estou aqui com mamis contando as aventuras da cadeia. Eu estava presa, meu Deus do céu. Deolane voltou para São Paulo, onde mora, de jatinho particular. Tudo postado em tempo real nas redes sociais. Segundo a polícia, Deolane Bezerra está envolvida num esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais. A investigação aponta que, só em 2023, mais de 60% de todo o rendimento da empresa da influenciadora teve como origem a Betes Portes da Sorte, também investigada na operação. A defesa de Deolane falou que vai se manifestar nos autos, alegou que ela é inocente e que em momento oportuno vai esclarecer os fatos. A pressão para a regulamentação das Betes prevista para janeiro do ano que vem aumentou. Esta semana, o Banco Central divulgou um dado preocupante. Hoje, o mercado que domina o grosso das apostas, 21 bilhões em apostas, são das Betes irregulares. Elas nem se apresentam como Betes. Elas estão cadastradas como qualquer outra coisa. Pode dizer que é um salão de beleza e, na verdade, é uma Bet. Ainda de acordo com o levantamento, pessoas que recebem o Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões de reais em transferência BIX para casas de apostas somente no último mês de agosto. Esta semana, o governo Lula deve apresentar um plano para impedir o uso do Bolsa Família em Betes. Desde 2018, elas são autorizadas no Brasil. A partir da próxima terça-feira, as Betes, que não solicitaram autorização no Ministério da Fazenda, terão operação suspensa no Brasil. Nós iremos divulgar, no dia 1º, uma lista de todos os sites de apostas que estão no período de adequação. E apenas esses sites estarão legalizados neste momento de atuar nessa fase de adequação. A regulamentação, ela separa quem são empresas de apostas de pessoas que estão usando a aposta para outra coisa. é papel do Estado regular esse primeiro grupo das empresas para que elas prestem um serviço cumprindo regras e é papel do Estado também, na outra ponta, coibir a atividade criminosa. Darwin Filho nega ter relação com o jogo do bicho. E quanto ao cancelamento da compra do avião do cantor sertanejo, Darwin disse que a transação foi lista e regular. segundo ele, a própria quebra de sigilo bancário confirma as informações prestadas. A defesa de Gustavo Lima enviou nota ao Fantástico informando que o dinheiro no cofre da balada eventos era para pagamento de fornecedores. Quanto às notas sequenciais, os valores foram declarados e os impostos pagos. A defesa afirma ainda que o contrato com a PIX 365 tinha cláusula anticorrupção e foi suspenso. Sobre a venda das aeronaves, os contratos foram feitos em nome das empresas com seus representantes legais, o que afasta a possibilidade de lavagem de dinheiro. A nota diz também que o cantor não é sócio da Vaidbet. O contrato encontrado pela polícia indica que ele tem 25% de eventual venda da marca. Em relação ao investigado Rocha Neto, a defesa de Gustavo Lima disse que ele esteve junto do empresário em alguns eventos, em decorrência da relação comercial. Gustavo disse que o casal deixou o navio no dia da operação e que voltou para cá sem eles. Sobre o indiciamento do cantor, os advogados disseram que o envio de dinheiro para empresas de Gustavo Lima mediante contratos assinados não constitui nenhum ilícito. A defesa mandou ainda uma nota complementar informando que a análise dos policiais apresenta falhas ao não considerar erros de digitação e assinatura da data digital do destrato da compra de uma das aeronaves. A agenda de shows do cantor sertanejo está mantida. O primeiro depois dessa semana turbulenta foi na última sexta em Marabá, no Pará. Gustavo falou ao público. Seja certo, seja justo, seja honesto, para que quando tudo parecer desmoronar, só...